Tomara que tudo dê certo a próxima vez. Bom, na cidade de Canijeg, a coisa de seca tá mais pra lá do que pra cá. Os canijeguenses estão rezando até agora pra São Pedro dar água pra eles de novo. E é o terceiro dia em seca. Reportagem diretamente de lá, com mais notícias do repórter Carlos Caliambeck. Bom dia, Sadia. Bom dia a todos. Pois é, aqui na cidade de Canijeg, a situação não tá muito boa. Começando pela seca, já é o terceiro dia em que a cidade de Canijeg tá sofrendo com a seca. Até o momento, o pessoal da Assunsemi ainda não confirmou qual pode ser o dia pros canijeguenses, melhor dizendo, poderem ver a água saindo pelo ralo. Mas segundo o pessoal da Junsen, que é daqui de Canijeg, pode haver chuva a partir de segunda. Vamos aguardar para que seja verdade. Com as informações já já, Carlos Caliambeck, diretamente de Canijeg, para um bom dia, Seara. Certo, obrigado, Caliambeck, pelas informações e que chova em Canijeg. Daqui a pouquinho, um bom dia, Seara. A cidade de Marangapi está agora se inovando, desde o dia que eles fizeram a primeira panela de pressão do estado do Seara. E ainda, foi confirmado pela Assunsemi de novo, que a cidade de Juazeiro do Sul é a cidade mais quente do estado do Seara. Os números aumentem. E a cidade mais fria, ainda vão revelar ainda, porque... E nem foi... Aliás, não foi nem descoberto ainda, porque aqui no Seara nem inverno teve de neve, nem de chuva. Mas de chuva já tem. É a cidade de Bardalha. Isso é Bardalha. É a cidade que teve mais chuvas do estado. Você vai ver daqui a pouquinho o número de Anciar. Agora, seis horas e setenta e cinco minutos. Voltam já já, depois dos comerciais. Tchau, 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 tchau.